Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática falando sobre os conceitos básicos de informática para concurso de 2020. Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre um termo que no cotidiano atual dos usuários, principalmente usuários de internet e redes sociais, se popularizou muito, que é o termo boato ou roax, e também o termo fake news, que nós vamos fazer uma diferenciação aí. Mas vamos começar com um boato ou roax, que significa uma mensagem que possui algum conteúdo alarmante e falso, e que normalmente vai apontar como autora ou uma pessoa ou uma organização importante. Aí nós vamos dizer que isso é um boato. Alguém poderia me dizer, professor, mas isso não é uma fake news? Bem, fake news é uma notícia falsa publicada como se fosse uma notícia verdadeira. O que eu posso falar para vocês é que algumas notícias falsas, algumas fake news, não se transformam em boato, não se transformam em roax. Por exemplo, recebi uma notícia falsa e de cara eu vi que era falsa, então resolvi não compartilhar, resolvi não republicar, e a pessoa enviou só para mim. Parou por ali. Ficou só como sendo uma notícia falsa, mas não se transformou num boato, não se transformou num roax. Agora imagina um outro caso, onde eu recebo uma notícia falsa, uma fake news, aí eu acreditei que aquilo era verdade, e aí resolvi compartilhar com os meus amigos, com os meus contatos, resolvi republicar, e aí as pessoas receberam aquela mensagem do Rodrigo e pensaram, não, mas se o Rodrigo enviou essa mensagem, deve ser verdadeira, também vou compartilhar, também vou republicar. E dali a pouco essa mensagem toma tal proporção de compartilhamento e republicação, que as pessoas começam a achar que aquilo era verdade, quando na verdade era uma notícia falsa. Isso quer dizer que essa fake news, nesse meu último exemplo, de fato se transformou num boato, de fato se transformou num roax. Então, tem fake news que não se transforma em boato, agora tem fake news que se espalha de tal maneira que se transforma de fato num boato ou num roax. Perfeito. O nosso interesse aqui nas nossas aulas, como sempre, é ver como isso cai de fato nas questões de provas de concurso. Então, acompanha comigo, vamos ver uma questão sobre esse assunto que dizia assim, numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1, associando os golpes aplicados na internet às suas características. Coluna 1, furto de identidade, 2 roax e 3 phishing. E ali vem na coluna 2, mensagem com conteúdo falso, tentativa de uma pessoa se passar por outra, tentativa de obter dados pessoais de um usuário, assinale a sequência correta, letra A, 1, 3, 2, letra B, 2, 1 e 3, letra C, 2, 3, 1 e a letra D, 3, 2, 1. Pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Vamos fazer o seguinte. 1, furto de identidade. Onde é que se enquadra aqui? Sem dúvida nenhuma, em tentativa de uma pessoa se passar por outra. Isso é um furto de identidade. Alguém tenta se passar pelo Rodrigo, quando na verdade não é o Rodrigo, é uma outra pessoa. Então, o item 1, vamos marcar ali o furto de identidade como tentativa de uma pessoa se passar por outra. O item 2 é o roax, que a gente acabou de estudar. Onde é que a gente enquadra roax? Quando a gente fala sobre mensagem com algum conteúdo falso. Então, temos aqui o roax no item 2. Pessoal, mas isso não é fake news? Lembra o que eu contei para vocês? Tem fake news que se transforma em roax, tem fake news que não se transforma em roax. Mas todo roax é uma mensagem com conteúdo falso. Então, aqui como o item 2 dizia roax, e a única alternativa mais plausível era mensagem com conteúdo falso. Claro que, normalmente republicada e compartilhada por muitas pessoas se transformando, de fato, num boato. 3. Phishing. Só sobrou um. Phishing é também um tipo de algo falso. Mas phishing é um site falso, ou um e-mail falso, atenção, com a intenção de obter dados pessoais do usuário. Portanto, phishing não é qualquer coisa falsa. É um site ou um e-mail falso que tem como intenção capturar os dados de identificação pessoal do usuário, isto é, os dados pessoais de um usuário. Então, o item 3, phishing, a gente marca aqui em tentativa de obter dados pessoais de um usuário. Sempre lembra, phishing é um site ou e-mail falso, muito parecido com o verdadeiro, que tenta capturar informações e identificação pessoal do usuário. Tem muito phishing que se faz passar por um banco. Ah, professor, eu recebi lá um e-mail com a logomarca do Banco do Brasil, pedindo para atualizar os dados cadastrais no Banco do Brasil, e eu nem sou correntista do Banco do Brasil. Então, é um phishing, é um phishing, porque é um site ou e-mail falso, tentando capturar as informações e identificação pessoal do usuário. Muita gente vai ser correntista do Banco do Brasil, vai acreditar que aquela mensagem é verdadeira, e vai acabar informando seus dados pessoais. Então, aqui, para matar a charada dessa questão, ficou 2, 1 e 3, a sequência correta. 2, 1 e 3 encontramos na letra B de Brasil, que de fato é o gabarito e a resposta dessa questão. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos. Tchau. Tchau. Tchau.